A Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quinta-feira, hoje, a operação falso perfil. Dígio, é contigo mais uma vez aí? Tá aqui. Vamos lá, Dígio. Vamos lá, Edivaldo. Se trata de mais uma situação que acaba sendo acompanhada pela nossa equipe de portagem, desde as primeiras horas da manhã de hoje, a Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos e a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Distrito Federal, estavam em busca dos alvos que praticaram o roubo ou furto, o trabalho que é conhecido como fraudes eletrônicas, contra uma senhora de 74 anos de idade, do município, ou melhor, do Distrito Federal, lá em Brasília. Essa senhora, que se passaram pelo filho dela, acabaram elevando uma quantia X nas contas, e a partir dali, a Polícia aqui de Cuiabá Civil, que é a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, fez todo um levantamento, conseguiu identificar o que seriam as pessoas. Buscas e apreensões foram realizadas com um flagrante. Foram aí apresentadas à Delegacia de Polícia Civil duas mulheres, mulheres essas que têm o nome de Camila Vitória, ela que tem aí a residência na região do Jardim Atalaia, na Grande Cochipó, além de um morador do bairro Pedregal, a que tem o nome de Aldinete Lara. As duas participaram de forma como colaboradoras desse golpe aplicado, e na casa de uma delas, o irmão foi dado flagrante. Se trata de um tornozelado, já responde por tráfico de drogas, e ele também acabou sendo apresentado na Delegacia, porque lá foi encontrado drogas, comercialização, vestígios de um tráfico doméstico que ali estaria acontecendo. Mas quem vai explicar para a gente, numa sequência aí, temos o doutor Dário Freitas, que é de Brasília, e o doutor Rui, que é da DRCI, aqui da nossa capital. Na tela. Essa é uma operação conjunto, a Polícia Civil do Distrito Federal, juntamente com a Polícia Civil aqui, do estado do Mato Grosso, atuando contra aqueles golpes de falsos perfis, que são utilizados, sobretudo, em aplicativos de mensageria, como o WhatsApp. No presente caso, o indivíduo, ele se passou por um parente de uma vítima, então assim, é um crime que está acontecendo de forma nacional, então em todo o Brasil, e a gente, ao final da investigação, a gente encontrou beneficiários aqui na capital do Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Então a Polícia Civil se uniu com a Polícia Civil do Mato Grosso, cumpriu mandados judiciais de busca e apreensão em três residências, contra quatro alvos suspeitos de praticar esse crime. Agora, relacionado ao crime praticado, temos os alvos, as buscas e apreensões da Delegacia de Repressão de Cibernéticos de Brasília, juntamente com a DRCI, que é de Crimes Informáticos, aqui na capital. Como eles praticaram, sem citar o nome da pessoa, ser uma idosa, se passaram como filho dela, como filha, sobrinho, o que aconteceu? Exatamente, se passaram como filho dessa idosa. Hoje ela conta com 73 anos de idade, então já uma idosa, a gente tem inclusive uma pena diferenciada, lembrando que as pessoas praticam esse crime, acreditam que estarão impunes, mas não estarão. A gente tem a possibilidade de rastrear, de se identificar como no presente caso, e só lembrando, esse estelionato, que é praticado na modalidade eletrônica, utilizando, no caso, um aplicativo de mensageria, ele tem uma pena, só esse crime, de 4 a 8 anos de reclusão. No caso de comprovação de uma associação de 3 pessoas ou mais para a prática desse crime, elas também podem responder pela associação criminosa, de 1 a 3 anos. E lembrando também que se a investigação que irá continuar apontar uma lavagem de capitais, esses indivíduos podem ter uma pena de até 10 anos de reclusão. Agora, doutor Rui, essa parceria é importante, né? A Polícia Civil em todo o Brasil, ela vem trabalhando em conjunto. Temos os crimes cibernéticos, a Delegacia de Repressão, a crime cibernético com crimes informáticos do Estado de Mato Grosso. E o senhor, mais uma vez, à frente, intitulando e buscando e acelerando o processo, porque está na área e conhece muito bem aqui os meios dentro da capital e até mesmo aqui na região metropolitana. Esses que participaram, eles acreditam que o crime cibernético, o crime informático, o fraude eletrônica, ou esses falsos perfis que são criados, que não dão em nada. Mas há aí a prisão que pode ser cumprida, existe também aí, se for necessário, até mesmo o sequestro de bens e até o bloqueio de todas as contas? Exatamente. Foi um trabalho extremamente exitoso, em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, uma investigação que iniciou aqui no Mato Grosso. Posteriormente, houve um declínio de competência para a Polícia Civil do Distrito Federal, que prontamente entendeu a gravidade dos fatos e representou lá pelas medidas cautelares que foram cumpridas na data de hoje, três mandados de busca e apreensão domiciliar. E nós apresentamos uma resposta positiva. Vários celulares apreendidos, vários dispositivos eletrônicos apreendidos e também, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, nós identificamos lá um indivíduo, irmão da operação, que ele estava utilizando tornozeira eletrônica, e tinha uma passagem ali por tráfego e lixo de drogas, e ao realizar a busca, que é uma mesma residência, localizamos e apreendemos porções de substâncias análogas à maconha e à cocaína. Então, desta forma, esse indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia para que nós possamos, então, lavrar o alto de prisão em flagrante delito também pelo tráfico ilícito de drogas. Como se comportar com a antifraude mediante a tal da plataforma, que eles têm acesso até ao telefone do vizinho, o nome do vizinho que a pessoa tem? Bom, de fato, há uma comercialização desses dados na internet, e a Polícia Civil está atenta sobre essa comercialização indevida, nós estamos investigando, e o cidadão deve se atentar, obviamente, também, sobre o indevido compartilhamento dos seus dados. Tomar cuidado ao realizar cadastros, insights, sempre for realizar compras pela internet, no próprio aplicativo bancário a opção de gerar um cartão de crédito virtual, ou seja, não utilizar os dados do seu cartão físico ali, porque esse cartão virtual você pode cancelar ele depois, automaticamente, e também realizar algumas atitudes preventivas, como, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, estar checando no site do registrato, se existem contas fraudulentas cadastradas no site do Banco Central, na funcionalidade registrado, se existem contas fraudulentas cadastradas em nome do cidadão, chaves PIX que ele desconheça, tomar algumas medidas de segurança, como, por exemplo, ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e buscar conhecer um pouco mais sobre esses crimes informáticos, pesquisar na internet como que estão ocorrendo esses delitos, para que o cidadão, então, possa entender como isso funciona e se proteger. No dia anterior, vocês inibiram uma situação. Conta para mim, quem era essa pessoa, e o que eles iriam praticar que os senhores conseguiram inibir o falso perfil? De fato, a Polícia Civil, por meio da DRC, ela tem reiteradamente combatido essas fraudes eletrônicas e outros crimes cibernéticos que têm ocorrido. Na data de ontem, nós obtivemos êxito em identificar e prender em flagrante delito um motorista de aplicativo, que também se diz acadêmico de direito, que seria o beneficiário de uma conta, de um pagamento, um possível beneficiário, uma tentativa de fraude eletrônica, aplicada, inclusive, Giovanni, contra um diretor de um banco do estado de Minas Gerais. Então, esse indivíduo aqui seria o beneficiário. A chave PIX dele teria sido identificada, e por meio de investigação, nós comprovamos, colhemos elementos informativos de que, de fato, seria ele o responsável por essa conta, e, desta forma, a equipe da DRCI dirigenciou, identificou e prendeu esse indivíduo. Agora, o que ele falou para essa delegacia e qual era o valor que seria aplicado no golpe? Ele permaneceu em silêncio. O valor do golpe aí girava em torno de 10 mil reais. Já pensou, Edivaldo, que situação delicada. Aquela pessoa que acaba aí colaborando, às vezes você tem suas informações que acabam sendo comercializadas, dentro de uma plataforma que é para uso comercial. A pessoa paga ali 20, 30 reais para ter acesso a essa plataforma, só que a criminalidade usa para o mal. Ali ele tem acesso ao seu nome, ao seu CPF, ao telefone de contato, todos que você tem, veículos que você tem em seu nome, a casa que você tem em seu nome, o telefone do vizinho do lado direito, o telefone do vizinho do lado esquerdo, enfim, estamos ilhados pela criminalidade, mas a polícia está aí, como sempre, para poder inibir, para poder corribir, ou para poder prender ou apresentar àqueles que praticam ou colaboram com a força do mal. Edivaldo?